Só com você, desde o salto, tiro a maquiagem, eleva a minha voz Baixo do meu nome é português, posso me revelar Fale e perfeita, confia nas minhas glórias, e assim me faz fonteira Me destina em minha luz, nas minhas sombras aceleram Você sabe tudo e porquê, porque eu sou de verdade E só tem pra você, eu sei que é verdade Eu vou baixar E chorar de todo o tempo E me ensina a vida do Deus Nas minhas horas você vê a luz Você sabe tudo e tudo bem Porque eu sou liberdade Você sabe a vida do Deus Eu sou liberdade 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 Eu sou liberdade